Fiquei pras noites vagas com meu amor No meio eu vejo água em minha dor Vem, vem te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, choveu Uma canqueira disfarça como estou O meu coração se lembra deitar Quando o tempo eu não esqueço de chamar Vem, vem te esquecer